Feliz aniversário junto com os céus Muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus Que Deus resplandeça em vós a sua luz E toda a sua vida bem feliz possa estar com Jesus Deus te guarde, Deus te guie E te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Deus te guarde, Deus te guie E te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Feliz aniversário junto com os céus Muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus Que Deus resplandeça em vós a sua luz Que toda a sua vida bem feliz possa estar com Jesus Deus te guarde, Deus te guie E te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Deus te guarde, Deus te guie E te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Deus te guarde, Deus te guie Deus te guarde, Deus te guie E te guie E te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Feliz aniversário junto com os céus Muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus Que Deus resplandeça em vós a sua luz Que Deus resplandeça em vós a sua luz Que toda a sua vida bem feliz possa estar com Jesus Deus te guarde, Deus te guie E te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Deus te guarde, Deus te guie